Posição do Lula, né? O Lula condenou a ocupação da Rússia, me parece natural, da parte dele, né? E eu não acho que é a mesma coisa de outros setores de esquerda que falaram da turma do nem-nem. Ele não falou nada de nem-nem. A posição dele é uma posição conservadora, que é o que eu falei, né? Ele, inclusive, foi presidente duas vezes e tal. Ele, muitas vezes, ele assume uma posição política como se ele fosse, efetivamente, um governante, né? Num certo sentido natural da parte dele, né? Então, ele acha que não deve haver a ocupação de um país pequeno pelo país grande. Eu acho errado isso daí, acho que é um raciocínio que se coloca fora da realidade. Quer dizer, não é um raciocínio sobre a realidade, é um raciocínio sobre formalidade, sobre uma legislação internacional. Mas eu não acho que ele é contrário à Rússia em geral. Ele não é favorável às sanções, que eu saiba, né? Não é favorável à campanha contra a Rússia, nada disso. É a posição, é a típica posição do PT, né? Uma posição esquerdista moderada. Acho que é isso daí. Acho que outros que falam nem isso nem aquilo, eles são contra a Rússia. Eles acham que a Rússia é um país criminoso. A posição de uma boa parte da esquerda é a seguinte. O Putin é um ditador, então nós temos que lutar pela democracia. A pessoa não para para pensar que democracia é Estados Unidos, que é uma porcaria. Então, não dá para lutar pela democracia desse jeito. Não é uma coisa séria. É uma tendência, na minha opinião, natural de uma boa parte da esquerda. Que é isso que leva a esquerda, ideologicamente, para o lado do imperialismo, né? Eu me lembro, até para contar um caos aqui, me lembro que quando o Saddam Hussein invadiu Kuwait, eu estava num ato de 1º de maio, se não me engano, foi um pouco antes do 1º de maio isso daí. E aí eu encontrei duas pessoas do PSTU, um militante do PSTU que eu conhecia, né? E ele estava acompanhado de uma moça, que também era militante do PSTU, né? Aí eu comentei sobre o negócio da invasão do Kuwait, né? Aí a moça, que era muito inexperiente, não conhecia nada de nada, mas refletia a tendência natural do grupo. Porque a educação política é importante nesse sentido. Ela falou o seguinte, nós temos que ficar contra essa ocupação, esse Saddam Hussein é um ditador, etc. Aí eu cheguei e falei, olha, você precisa tomar cuidado com essa posição, porque a ocupação do Kuwait pelo Saddam Hussein vai levar ao enfrentamento do Saddam Hussein com o imperialismo. Com essa posição você vai ficar do lado do imperialismo. Aí o cara que estava junto, que era mais experiente, né? Mas também não sabia o que falar do assunto, ele falou, é, precisa ver e tal, precisa tomar cuidado. Mas é um erro comum da esquerda, né? Tem que lembrar, o Saddam Hussein invadiu Kuwait. O PCO, na época, o PCO é um partido que tem uma tradição programática, que eu acho que é uma grande virtude nossa. O PCO ficou do lado do Saddam Hussein. Não quando os Estados Unidos atacou o Iraque. Quando o Saddam Hussein invadiu Kuwait. Antes dos Estados Unidos se manifestarem. Porque a gente já sabia que aquilo lá era um enfrentamento com o imperialismo. Assim como nós ficamos do lado da Argentina quando a ditadura militar argentina invadiu as Ilhas Malvinas. Quer dizer, você não precisa esperar para ver a reação do imperialismo para saber que aquilo é um enfrentamento com o imperialismo, né? Infelizmente, a esquerda é muito desnorteada nesse sentido. Mas eu acho que a posição do Lula não é essa. Essa é uma posição típica da esquerda pequeno-burguesa. O Lula não é um esquerdista pequeno-burguês nesse sentido. Ele é uma pessoa que tem uma concepção de política internacional mais abrangente, né? Eu acho que se o Lula ganhar as eleições o governo Lula vai ter vários choques menores e maiores com o imperialismo.